Olá pessoal, meu nome é Célia Marques. O vídeo de hoje é especial para aquelas mulheres, aqueles homens que querem fazer aquele preenchimento aqui, né? Acho que é butox, né? E esse vídeo é especial para vocês. Mas já vou aproveitar, convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos que ajuda muito o canal a crescer. Pessoal, esse vídeo é para aquelas pessoas que estão chegando no final do ano, quer ficar bonita, olha para o espelho e vê que está formando bigodinho chinês. Dá uma olhada, eu tenho um bigodinho chinês aqui, tá vendo? Esse danadinho aqui, quando eu era mais menina, olha como que era. Mas com quarentão já está as marcas, né? Da idade dando sinal. Só que muitas das vezes, por que que eu estou fazendo este vídeo? Se você usa dentadura, né? Esse vídeo é para quem usa dentadura, ou tem uma amiga, ou tem uma mãe que usa dentadura e já faz um certo tempo que está com sua dentadura e olhou para o espelho e de repente falou, nossa, eu estou velha, minhas marcas de expressão estão fortes, eu quero estar bonita este final de ano, eu acho que eu vou fazer um butox, um preenchimento, vou botar a boca, né? Para ficar muito mais bonita. Conselho legal, uma dica que eu vou te dar, antes de ir fazer preenchimento e colocar a boca, né? Dos lábios, passe antes no dentista para fazer uma revisão na sua dentadura. Mas por que, Sully? O que tem a ver marcas de expressão com dentadura? Tudo a ver. Porque se a sua dentadura já tem um certo tempo e se ela estiver precisando de uma troca ou até de um ajuste, ajuste, você pode ficar com um bigodinho chinês mais forte, mais caído, o seu dente pode ficar mais baixo, vamos dizer assim, e a sua boca um pouquinho mais murcha. Então, antes de você ir colocar butox, passe no dentista ou no protético, dá uma olhadinha na sua dentadura, se você está precisando fazer a troca, né? Já da sua dentadura, por quê? Às vezes, com uma simples troca de dentadura, você pode minizar a marca de expressão e melhorar os seus lábios, né? Se tiver muito murcho, a boca muito murcha, né? Então, você tanto pode melhorar as marcas de expressão como os seus lábios. A dentadura, pessoal, tem tudo a ver com essa parte aqui. Daí, foi o dentista. O dentista falou, não, você está precisando fazer uma troca. Daí, você vai fazer igual eu falei nos outros vídeos. Dá uma olhadinha para ver se os dentes não está para dentro, a mordida, olha certinho para ver se a boca está, né? Não está murcha, se o nariz não está muito caído, se o bigode em chinês não está muito marcadinho. Aí, se ainda estiver precisando, aí você coloca o botox. Daí, no caso, vai precisar até menos. Por quê? Porque essa marca foi corrigida um pouco pela dentadura. Daí, você pode estar utilizando até menos botox, né? Se você assim quiser. E nos lábios também. Em vez de você põe aquele montão de botox, você pode, às vezes, até estar diminuindo, né? O preenchimento labial. Então, a dica é, usa a dentadura. Quer põe a botox? Por causa do bigodinho chinês? Por causa dos lábios? Antes, passe no dentista. Dá uma olhada na sua dentadura, porque, às vezes, o problema está na sua dentadura. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui, o link de um vídeo que eu estava usando uma outra dentadura. Para você ver como a minha boca está diferente e como a minha marca de expressão também estava bem marcante. Só foi fazer a troca de dentadura que, hoje, agora, eu tenho lábios, né? E amenizou. Então, tá aqui, pessoal. Essa é a dica. Vai fazer botox, passe antes no dentista, vê se não está precisando fazer a troca da sua dentadura. Porque, às vezes, com uma simples troca de dentadura, você pode estar arrumando o bigode chinês, melhorando os lábios. E, na hora da aplicação, você vai ser bem menos do que a quantidade que você iria colocar na aplicação. Porque a dentadura, quando está precisando trocar, ela dá uma diferença danada no rosto. Você fica com a boca mais envelhecida, com o rosto mais envelhecido. Então, tá aí. Se você gostou, compartilha aí com a sua amiga que está doida para fazer botox e usa dentadura para ela ir antes ao dentista ver se está precisando fazer a troca da dentadura. Até mais!